Boa tarde a todos. Estamos aqui na Avenida 2, quase por Rua 1, esquina por Rua 44 e podemos observar que a obra já está bem adiantada. Ela está vindo no sentido 86 e já está quase chegando na Rua 1. O pessoal da obra está trabalhando constantemente. Essas galerias vão receber todas as águas das chuvas que vêm lá da 35 para cá. Tomara que com isso, essas enchentes que acontecem todo ano nessa época, melhorem e o povo possa ficar mais tranquilo. É isso aí. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu Azul, imagens de Beto Vítor. Tchau.